Olá pessoal, aqui é o Teóco Tunas de ModaFoca e estou aqui para vos mostrar algumas ventoinhas da gama da Tossens. Pronto, montei aqui o sistema para testarmos um pouco as ventoinhas. Tenho aqui um controlador que dá para 5 canais, está ligado às 5 ventoinhas que eu aqui tenho. Está no modo manual, vou vos mostrar mesmo a subir cada uma delas. Estas aqui são todas de 12 centímetros, 120 milímetros, temos aqui 4. Depois temos aqui uma maior de 25 centímetros. Como podem ver, todas elas têm as suas características diferentes. Por exemplo, esta tem aqui um centro mais pequeno que já dá um aumento de fluxo nesta zona. Estas aqui já têm um centro maior. Em termos das pás, estas duas são um pouco parecidas, embora esta tenha mais pás que se vai traduzir no maior fluxo. Esta aqui também tem um grande fluxo devido à aerodinâmica das suas pás e ao número de pás que têm. E esta aqui também tem aqui um centro mais pequeno que vai permitir também o maior fluxo do ar. E também tem aqui este pormenor nas pás. Pronto, vou-vos começar a mostrar. Esta aqui, a primeira que eu já mostrei que tem este aqui, este design nas pás, este design mais aerodinâmico. é ventos pro spiro, 12 centímetros, como já tinha dito. Importa, já referi que todas elas trazem dentro da caixa um cabo, uma extensão redutora de voltagem, que reduz, se nós não quisermos usar a rotação máxima, reduz um pouco a voltagem. E traz também um adaptador molex, se nós não quisermos ligar por três pinos, ligamos por molex. E traz também os antivibrações e parafusos, se quisermos usar parafusos. Pronto, está aqui o 8 decibéis, o ruído. Vamos ver aqui as especificações. 2 watts, a voltagem a qual ela começa a 9 volts. Consumo 1.56 watts. A velocidade, 1500 rotações. Pronto, tenho aqui mais ou menos 10%. Todas elas variam nas rotações, ou para mais ou para menos, acontece com todas as marcas. O airflow a 70 cfm, e o ruído aqui a 14 decibéis. Está aqui os 8 decibéis, é na voltagem inicial, se quisermos ter um menor ruído, mas também temos um pouco de menor performance. Está aqui a ventoinha, aspiro, e vou agora selecioná-la, vou começar a ligar. Ligou, ligou os 9 volts, 700 rotações, 800, vou aumentar, 1200, 400, 1700, que é o máximo. Tal como eu disse, tem uma pequena variância das rotações. Vou agora começar a reduzir. 1200, 1200, 800, agora vai parar. Pronto, segunda ventoinha, que temos aqui, é a Tassens Pro Professional Series. 12 centímetros, como já tinha dito. 9 decibéis, 1 decibéis mais voidoso que esta. Tal como traz o odor da mentais do cabo, da redução. Traz o adaptador para mola, que se traz tudo, os antivibrações, os parafusos. Tenho aqui até um exemplo de como é que se monta as antivibrações e tudo. Tenho aqui algumas indicações. A voltagem de operação, ligou os 10.8 volts, pode ir até o máximo de 13.2. O airflow 36 CFM e a velocidade, 800 rotações. Esta é uma ventoinha mais low profile, que tem um menor ruído, que também transmite-se no menor airflow. E vou-vos mostrar agora a ventoinha a funcionar. Vou selecionar a segunda. Ligou. As 500 rotações, 600, 800, 900. Aqui consegui levá-lo atrás do meu. Como eu disse, tem aquela variação. Vou agora ir desligando. 700, 600, 500 e vai parar. Agora temos aqui a Ventus 2 versão Ice. A versão Ice, a diferença é que vai ter 4 LEDs brancos nas extremidades. A versão Ventus 2 normal não possui esses LEDs. Pronto, tal como eu tenho aqui, 12 cm. Traz o tal cabo, o transformador para mola, que se quisermos. Antivibrações, parafusos, tudo como as outras. Aqui até é o lado que traz. Nesta aqui até podemos ver como ela fica, como alteram as definições quando usamos o cabo. Tal como eu disse, o cabo reduz a voltagem, reduz a velocidade, consecutivamente reduz o ruído. Pronto, só para verem aqui a diferença. Com o cabo ela funciona a 700 rotações. E sem o cabo ela funciona a 1.200 rotações. Com o cabo, 32 cfm de airflow. Sem cabo, 78 cfm. Agora, sem cabo, 15 decibéis. Com o cabo, 9 decibéis. E tal como está aqui, com o cabo, começa aos 7 volts. É o starting voltage. E sem cabo, é aos 9 volts. Esta ventoinha caracteriza-se pelo seu grande número de pás. É uma ventoinha que tem um airflow bastante alto para o próprio tamanho dela. É uma ventoinha a 120 e tem um airflow bastante alto. Deve-se ao seu número de pás e também à sua aerodinâmica. Vou agora ligá-la. 700, 200, 1000, 1200 e foi até 1400. Tal como podem ver, os 4 LEDs caracterizam a versão ICE. E vou diminui-la. E vou diminui-la. 1.700, 700. Agora, a última de 12 cm é a Tassens Aura 2. Também possui aqui todos os utensílios que traziam as outras. Esta não traz o cabo de redução de voltagem. Temos que fazer tudo o cabo. Também só é necessário, se nós não tivermos um controlador e se não quisermos tanto voído. Aqui nós, com o controlador, controlamos como quisermos. Controlamos o voído. A velocidade que queremos é muito mais comum. Eu aconselho. Pronto, podemos ver aqui. A voltagem da operação começa aos 9V, vai até aos 13.8V. Airflow 50 CFM. Consumo 1W. Velocidade 1200, mais ou menos 200V. E barulho. O voído. 12dB. Vamos agora mostrar aqui a ligar. Ligou aos 600. 700, 800. 1.100, 1.200. Pronto, 1.300. Consigo levar até aos 1.300. Vou baixar. 1.100, 900, 700, 0. Vou desligar. Agora tenho aqui uma ventoinha de 25 cm, toda a gama deles. Esta ventoinha só é compatível com certas caixas, não é compatível com todas as caixas. Caixas que tenham espaço para isto. Algumas têm a opção, em vez de colocarmos 4 ventoinhas de 120 ou 4 de 140, por exemplo, numa lateral, podemos colocar uma ventoinha maior como esta. Esta ventoinha caracteriza-se também pelo seu alto airflow, 133FM, mais que qualquer uma, como é normal, qualquer uma de 120. Também o ruído é um pouco maior, 16dB. Vou abrir aqui. Caixa é bastante cómoda, tenho aqui para segurar tudo uma alça. Dentro tem antivibrações, tem uns pequenos espaçadores, pois esta ventoinha só segura de um lado. Se quisermos apertá-la deste lado precisaríamos de um espaçador, tem aqui os 4 espaçadores que são necessários. Tem aqui parafusos normais e parafusos de aperto rápido. Agora temos aqui as especificações da Tassams Aura Pro de 25 centímetros. Aqui inclui os parafusos, tal como já mostrei tudo no anterior. Vamos ver agora aqui os espaçadores, tal como já tinha dito, também. Agora temos aqui a voltagem de 12V. A voltagem de operação, ela liga os 10.8V e vai até os 13.2V. A voltagem de inicio é 6V, o consumo é 4.8V e a velocidade é 800V por minuto e pode variar a mais ou menos 15%. Depois tem aqui o fluxo tal como já dei 133CFm e o ruído 16dB. Já agora o peso da ventoinha, 250g. Vou mostrar agora a ventoinha em funcionamento. Esta tendo de ligar no modo automático, senão ela não consegue arrancar abaixo. Está aqui, 700V rotações. Vai até 900V, vou diminuir. Agora vai desligar. Pronto. Estas são as ofertas que a TASAMS tem no momento em termos de ventoinhas. Tal como podemos ver, em termos de airflow, temos aqui a Ventus 2, que devido ao seu número de pás e a sua aerodinâmica, foi a que teve o maior fluxo. Se não me engano, 78V. Temos aqui esta que tem 70V. Também devido, acho que devido a esta parte do meio ser mais pequena e permitir uma maior passagem de fluxo. E estas aqui ficaram, pronto, um pouco atrás. Também uma haste da ventoinha um pouco mais conservadora. Uma ventoinha mais normal, sem este estilo mais aerodinâmico. Ficou um pouco atrás em termos de fluxo. Espero que tenham gostado aqui da oferta em termos de ventoinhas da TASAMS. Não percam depois um pequeno texto que vamos ter no nosso site. Uma pequena revisão sobre cada uma. Vamos falar um pouco. Se são os pontos bons, os pontos menos bons. E pronto. Obrigado por terem assistido. Tchau.